A cidade de Mendonça, na Argentina, cedia amanhã a reunião de cúpula do Mercosul e estados associados. Em debate, há a situação do Paraguai. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Com a Argentina transferindo ao Brasil a presidência do Mercosul para os próximos seis meses, ocorre aqui em Mendonça, na Argentina, a 43ª reunião de cúpula do Mercosul. A integração econômica, industrial e de infraestrutura na região faz parte das discussões no bloco. Mas é a situação política no Paraguai suspenso desta reunião do Mercosul por conta do impeachment do ex-presidente Fernando Lugo, que está mobilizando os chefes de Estado e de governo, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. O processo político no Paraguai também vai ser discutido nesta sexta-feira pela Unasul. A União de Nações Sul-Americanas foi criada em 2006, é formada por 12 países do continente e prevê sanções aos países que coloquem em xeque a democracia na região.